Gente, vamos lá. Hoje, então, é a nossa aula 9. Nós vamos até a aula 16. Então, hoje já é a nossa aula 9. Falta pouquinho aí para a gente poder terminar o nosso conteúdo de teoria. Talvez a gente passe um pouco disso. Talvez a gente faça mais algumas aulas para poder reforçar alguns pontos. Mas de conteúdo são 16 aulas. E assim a gente espera que não vai precisar passar, né? Que a gente vai conseguir fazer só nessas 16 aulas mesmo. Vamos lá, então. Essa tabela que está aqui no quadro é a mesma tabela da aula 7. Então, não precisa copiar. Só acompanhar aqui comigo e abrir o caderno aí na tabela da aula 7. Eu espero que todo mundo tenha. E quem não veio na aula 7, eu espero que tenha assistido o vídeo e copiado a tabela. Gente, quem não vier nas aulas, assiste o vídeo em casa com o caderno na mão. Fazendo as atividades no caderno, como se estivesse aqui na aula mesmo. Eu sei que para muita gente é difícil, que às vezes tem que olhar menino, tem que olhar fogão, tem que olhar um monte de coisa. É difícil mesmo. Mas vamos tentar fazer esse esforço da gente tirar um tempo em casa. Mas o vídeo é rápido, é curto. Pega o caderno e acompanha junto. Principalmente os que faltaram hoje. O conteúdo de hoje é importantíssimo. Muito importante. Se não pegar o conteúdo de hoje em casa, vai voltar na próxima aula totalmente perdido. Que já vai ter muita coisa nova já. Vamos lá. Essa tabela, que é a tabela que vocês têm aí. Por que eu só vim até aqui? Vocês receberam? Todo mundo recebeu a folha de solfejo? Sim. Folha de solfejo. Beleza. Só tem até essa figura aqui. Não tem mais do que isso, por enquanto, na folha 1. Então, por isso que eu só fiz até aqui. Mas vocês podem reparar que não tem pausa. Não é verdade? Só tem notas na folha de solfejo que vocês receberam. Não tem pausa. Hoje a gente vai dar uma pincelada, assim, dar uma trabalhada nas pausas. Até essa daqui. É coisa simples, coisa rápida. E a gente vai fazer juntos aqui. Vamos lá. Primeira figura, nome? Semibreve. Ok. Como eu disse, quem não conseguir gravar o nome não tem tanto problema. Mas o valor tem que saber. E a semibreve vale? Quatro tempos. A pausa da semibreve é um risquinho assim. É um risquinho assim. Mas o que ela tem de característica? A linha, a quarta linha, passa em cima dela. Então, aqui é a quarta linha. Passa por cima dela. A outra figura se chama? Mínima. Mínima. E a mínima vale? Dois. Dois. E a pausa da mínima é exatamente igual a da semibreve. Qual que é a diferença? A terceira linha passa embaixo. Então, a de quatro tempos, a quarta linha passa em cima. A de dois tempos, a terceira linha passa embaixo. Essa é a diferença entre elas. Vamos lá, então. Não precisa copiar e o pincel precisa escrever. Eles que não precisam. Vamos lá. Quanto vale essa pausa aqui? Quatro. Tem certeza? Três. A linha está passando aonde? Três. Então, ela vale? Quatro. Quanto vale essa daqui? Dois. Dois. E essa aqui? Dois. E essa aqui? Dois. Deu para entender? Três. 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 Vamos lá. Próxima figura se chama? Três. 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 Já está acabando. Tem que durar até o final da aula. Então, essa é a semínima, que vale? Um. Um tempo. Lembra da pausa dela? Uma pausa esquisita, que até hoje eu não aprendi a desenhar. É um negocinho assim. É a única pausa diferente. E a última figura é a? Segue colcheia. Não. Colcheia. Colcheia. Que, na verdade, não é a última, né? É a última que a gente vai ver hoje. É a colcheia. Que vale? Meio. Meio. Vale meio. E a pausa da colcheia é assim. Então, sete. Parece um sete. Beleza? Isso aqui todo mundo já sabe. Todo mundo já viu essa tabela. Vamos lá. Vou passar alguns exemplos aqui para a gente fazer juntos. Não precisa copiar. Só prestar bastante atenção aqui. Tá jóia? E quem está assistindo em casa, a mesma coisa. Não precisa copiar. Mas vamos fazer juntos. A gente vai fazer um rápido solfejo aqui com essas figuras. Coisa rapidinha, só para a gente poder se acostumar. Obrigado. Obrigado. Eu vou copiar. É melhor copiar. Tá bom até aqui. Deu para entender já. Quantos tempos vale? Dois também. Só que isso aqui é o quê? Pausa. Mas é vale dois também. E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? O que é que a gente vai fazer na pausa? Nada. Na nota? Quando for nota, a gente vai fazer o tá, igual a gente já sabe. E quando for pausa, nada. Eu acho que disse isso para vocês na aula 7, quando eu passei a tabela, mas se eu não disse, eu vou dizer agora. Mas eu tenho quase certeza que eu falei. É mais difícil tocar pausa do que tocar nota. Acreditem. É mais difícil ficar sem tocar do que tocar uma nota. Porque confunde a gente. Por exemplo, vamos fazer juntos esse solfejo aqui que eu acabei de passar. Esse aqui. Prestem bem atenção. Um, dois, três e... Tá. 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 De novo. Tá. 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 Agora o de cá. Um, dois, três e... Tá. Ih! É exatamente a mesma coisa disso aqui. Eu só troquei uma nota por uma pausa. E deu errado. Deu errado. Exatamente a mesma coisa. Só que no lugar da nota de dois tempos, tem uma pausa de dois tempos. Então vamos lá. Um, dois, três e... Tá. Tá. Não, gente. É pausa. Pausa, pausa, pausa. Não fala nada. Só pausa. Um, dois, três e... Tá. 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 De novo. Um, dois, três e... Tá. 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 Gente, pausa não fala nada. Última vez. Tá. Última vez. Um, dois, três e... Tá. 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 Tá melhorando. Um, dois, três e... Tá. Tá. Até eu. Ai, Jesus. Vamos lá. Um, dois, três. Vai. Tá. 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 Aqui, peraí. Eu não posso fazer junto com vocês, não. Porque até eu não confundi. Vai lá. Só vocês. Um... Tá. Tá. Um, dois, de novo. Três e... Tá. 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 Ok. O último. Um, dois, três e... Tá. 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 Um, dois. Só vocês. Um, dois, três e... Tá. 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 Vamos para de meio tempo agora. Gente. Pausa de meio tempo. Pausa de meio tempo. Vamos lá. Primeiro, eu quero ensinar uma coisa para vocês que é muito importante. Todo mundo olhando aqui para o quadro. Isso aqui, quem puder copiar, é bom. Presta atenção. Então, tenho duas notas aqui. Quantos tempos vale essa nota? Meio. E essa aqui? Meio. Então, são duas notas de... Meio. Isso é exatamente igual isso aqui. Eu conheço. Por quê? Eu emendei um colchete no outro. Quando eu tenho duas colcheias, eu não desenho assim. Eu desenho assim. Não confundam com ligadura. Não confundam com ligadura. Isso é uma nota de um tempo. Isso aqui, não. Isso são duas e meio ainda. Então, do mesmo jeito que aqui você faz. Tá, tá. Ops. Aqui você faz. Tá, tá. Aqui também. Tá, tá. Beleza? Não é uma nota de um tempo. Obrigado. Isso serve de regra para todas as outras figuras e quantidades. Como assim? Quantas figuras eu tenho agora? Quatro, né? É exatamente a mesma coisa que isso aqui. Quatro figuras de meio tempo. Não façam elas ligadas. Façam separadas. Tá, 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 tá. Beleza? E vamos para as outras figuras agora. Vamos ver se vocês entenderam como é que funciona. Tenho quantas figuras? Três. E vale quantos tempos? Cada uma delas? Um quarto. Três. Cada uma delas vale quanto? Um quarto. Um quarto é essa figura aqui, ó. Lembra da figura que tem dois colchetes? Eu fiz isso aqui. Semicolcheia. Semicolcheia. Eu faço isso com pausa também? Não. Só com nota. Beleza? Outra coisa. Nota tem ligadura. Pausa não. Porque não faz a menor diferença eu ligar um silêncio no outro. É silêncio do mesmo jeito. Pode. Fio, quem quiser se dar, pode? Pode. Beleza? Então, a partir de hoje, vocês não vão mais ver isso aqui. Vocês só vão ver isso aqui. Tá, jóia? São duas figuras de meio. Quatro figuras de meio. E por aí vai. Qual que é o nosso exemplo... Ups, quase que eu arrebentei o fio. Quase que é o nosso exemplo que a gente vai fazer agora. Acaba não, Tinta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se quiserem copiar esse exemplo aqui, é bom. Aliás, precisa não, porque eu vou mexer nele. Eu vou mexer nele todo. Só vocês copiarem todos. Isso aí vale. Vou apagar os outros. Vamos lá. Prestem bem atenção, gente. Todo mundo olhando aqui para o quadro. Quantos tempos? Meio. Como que eu faço essa divisão? É desse jeito. Onde tem meio, eu tenho que fazer duas notas por tempo. Como assim? Entenderam? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não, aqui é um só. Cada uma. Só vocês. Três e... Cuidado para não passar direto aqui, ó. Aqui é um cada. Vamos fazer uma última vez para eu poder começar a colocar as pausas. Três e... Tá, 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 tá. Não parece que tá bem, não? Olha, parece que você tá comendo um tatá-tá-tá. Não, eu tô falando... Não, eu... É. Por quê? Vamos de novo. Só um tatá-tá. Só esse. Esse é o que é ligado. Só um tatá-tá-tá-tá. São quatro de meio e duas de um. Tá, 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 tá. Um, dois, três, quatro, um, um. Essas duas aqui são um. Tá, 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 tá. Um, um. Entenderam? São quatro de meio e duas de um. Tá, 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 tá. É porque a gente não para aqui, não. Tá, 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 tá. Entendeu? Vamos trocar agora. Tirei uma figura de um e coloquei uma pausa de... Um também. Um, dois, três e... Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Beleza. É assim mesmo. Vamos lá. Próxima. Voltei com a figura, mas agora eu troquei essa aqui. Oi. Como é isso? Aqui? Um. De um tempo. Tá, 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 tá. Continua, né? Tá, 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 tá. Esse tá, 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 tá. Nessas quatro. Sim. Aí, então, você só faz um tá com as figuras. Não. Tá, 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 tá. Dois. Tá, 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 tá. São dois. Entendeu? É porque não coloca a mão no último. É. Eu acho que é esse. Como é que é? Essa última aí. Essa ligada. Daqui. Não faz que não tô falando. É porque ela tá no contra. Ó. Cada tempo. Imagina que cada X aqui é um tempo. Cada X é um tempo. As figuras que têm um tempo vão ficar aqui, normal. As que têm meio tempo, eu preciso de uma embaixo e uma no contra. Uma embaixo e uma no contra. Então, essa daqui, eu não bato o pincel. Eu só falo. Entendeu? Ela tá no contra. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ela tá no contra tempo. Por isso que eu não falo ela, entendeu? Aliás, eu falo, mas eu não bato o pincel nela, não. Entendeu? Vamos lá, então. Troquei uma figura de um tempo por uma pausa de um tempo. Um, dois, três e... Tá, 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 tá. De novo. Três e... Tá, 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 tá. Agora vai começar a ficar legal. Ah, não, eu acho que vai ficar legal. Eu também. Qual a diferença agora? Ao invés da nota de meio tempo, eu tenho uma pausa de meio tempo. Exatamente a mesma coisa. Eu só não vou falar o tá. Antes era tá, 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 tá. Agora é... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Entendeu? Eu só não tô falando o tá. Tá, 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 tá. Três e... Tá, 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 tá. Vamos deixar mais legal Um, dois, três e... Tá, 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 vamos lá Não se assustem, é a mesma coisa, só estou trocando nota por pausa O que eu fiz? Aonde tinha uma nota de meio, agora é pausa Aonde era pausa, agora é nota Aonde era pausa de um, agora é nota de um Então ficou tá, 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 tá Tá, 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 tá Entenderam? Três e... Tá, 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 tá E embolou, hein? Isso é um pouco difícil Um, dois, três e... Tá, 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 tá Tá difícil? Vão treinando em casa, gente Preciso ir pro próximo assunto aqui Vamos lá, deixa eu ver as horas Não, vamos lá, vamos correr Mas lembrando que não precisa esquentar muito a cabeça agora, não Porque a folha de solfejos que a gente vai fazer não tem pausa, por enquanto Mas vai ter uma folha com pausa Vamos partir, então, pros comparsos Ou pro compasso O que significa compasso, gente? Preste atenção que é matéria nova A música, ela é toda dividida em comparsos Comparsos é o que a gente usa pra separar as notas umas das outras Como assim? É... Imagina que a música é uma poesia Cada vez que eu coloco uma vírgula É como se eu estivesse separando um compasso do outro na música Um pedaço do outro Entenderam mais ou menos? Eu não posso sair colocando um monte de notas de uma vez Não confunda com pausas Não são pausas Eu só uso pra separar um do outro Vamos explicar na prática Existem três tipos de compasso Existem mais, mas por enquanto nós vamos ver três tipos de compasso Binário Isso aqui é pra copiar, viu? Tá, vou copiar Jesus Vamos lá B... Isso aqui é extremamente importante Precisa copiar Binário Ternário E quaternário Palavra difícil, né? Palavra grande Nada mais é do que Binário Dois tempos Ternário Três tempos Quaternário Quatro tempos Quem estava com saudade da matemática na aula de música Ela está de volta Vou deixar vocês copiarem em um minutinho pra gente continuar Bora Compasso binário Dois tempos Ternário Três tempos Quaternário Quatro tempos Vou dar três exemplos aqui pra vocês Quantos tempos vale essa figura aqui? Dois Quantos tempos? Dois Vale dois Não tem problema não Essa é pra quadro, é, né? É Vamos lá então Deixa eu fazer de vermelho Quantos tempos? Dois Pode copiar Deve Um Quantos tempos? Um Quantos tempos? Ok Vamos lá Quantos tempos? Dois Dois Quantos tempos? Um Dois 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 Ele é binário Ele é binário, vou colocar um B aqui na frente Quantos tempos ele tem que ter? Dois 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 Comecei aqui então a minha música Quantos tempos tem essa figura? Dois Já acabou o compasso O que eu tenho que fazer? Um traço Melhor ficar só com o vermelho Tenho que fazer um traço Pra separar o que? Um compasso do outro Quantos tempos? E esse? Um Um Mais um Acabou o compasso Faça um traço Quantos tempos? Dois Ok Façam o resto aí E sim, vocês vão esbarrar num problema aí Não vão chegar lá Dividam o resto aí Dos tempos do compasso Quando chegar no problema A gente para lá Que bom Porque quem conseguiu fazer até o final Tá errado É É Vamos lá O meio não é o problema na verdade Nós vamos falar sobre isso Quantos tempos? Já separei Quantos tempos? Um E esse? E esse? Um Mais meio Mais meio Dois Normal Dois Eu tô ouvindo aqui Então um Mais meio Mais meio Dois Agora E isso aqui Quantos tempos? E agora? O que que eu faço? Cortar aqui Apresento pra vocês a solução Deixa eu só apagar aqui Fazer aqui Pra eu ganhar espaço Apresento pra vocês a solução Pra resolver isso aqui Dois Dois Divido o compasso Dois E o que que eu faço aqui? Ligadura Quantos tempos eu tenho? Dois Quatro Tenho quatro tempos Num compasso binário É só Ligar Entenderam? Não posso deixar uma figura De quatro tempos Num mesmo compasso não Mas eu posso dividir E dois E dois E acabou Vamos lá Compasso Depois Depois de copiar Compasso ternário Tem quantos tempos? Três Três Eu vou fazer as notas Vocês vão dividir Os compasso aí E no final A gente corrige junto Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Vamos testar o raciocínio de vocês aí. Dividam aí os compassos. Um ternário. Vamos lá. Ternário. Três tempos. Primeiro compasso. Deixa eu ficar do lado de cá. Primeiro compasso. Quantos tempos dessa nota? E essa? Dois mais um? Fechou. Quantos tempos? Mais meio. Mais um. Mais um. Fechou. Quem errou até aí, errou o resto. Quantos tempos? Mais dois. Fechou. Quantos tempos? E essa? Dois mais um. Fechou. Quantos tempos? E essa? Meio mais meio. E essa? Dois. Um mais dois. Fechou. Quantos tempos? Dois. E essa? Dois mais um. Fechou também. E o último? Quantos tempos? Fechou. Mais meio. Mais um. Mais meio. Mais meio. Fechou também. Já vou passar o quaternário. Vocês copiam e já separem aí. Então tá. Tchau. 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 Tá bom, né? Olha lá, cinco minutinhos aí pra vocês fazerem. Vou até lá embaixo tomar uma água. Não é eu que tenho que aprender a ler pastura mesmo. Tô brincando, vai lá, vai dar cena. Já separou os papás? Tem que separar os papás. Vamos lá! Quantos tempos? Quantos tempos? Mais um? Mais um? Fechou também. Quantos tempos? Mais meio? Mais um? Mais meio? Mais meio? Mais um? Fechou também. Quantos tempos? Já deu. Quantos tempos? Mais meio? Mais meio? Mais um? Quantos tempos? Mais um? Mais um? Mais um? Mais um aqui? Quatro. Quanto tempo? Dois. Dois. Fechou também. Agora, última pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. quem tá com a folha de solfejo na mão? Quem tá com a folha de solfejo na mão? Pega a folha aí. Vamos dar uma olhadinha. Nós não vamos fazer o solfejo hoje, não. Só vou... Não responda, mas dá uma olhadinha na folha aí. Não precisa responder alto. Qual o compasso que tem nessas folhas de solfejo aí? Qual que é o compasso? Binário, ternário ou quaternário? Não responda. Pensa aí. Pensa aí. Todo mundo já achou? Sim. Tá escrito? Ah, vou falar, vou falar. Sim. Todo mundo já sabe? Sim. Qual que é? Quaternário. Ótimo. Quaternário. Beleza. É... Gravem o seguinte. Isso aqui copiem também. Quem terminar de copiar pode ir com Deus. Ó. Compasso binário. Compasso binário. Representa assim. Dois. Quatro. Dois e quatro. Compasso binário. Compasso binário. Ternário. Ah. Por favor. Não façam isso aqui, ó. Não façam isso aqui. Dois por quatro. Três por quatro. Três por quatro. Não é uma fração, tá? Não é. Não é uma fração. Não tem o tracinho no meio. Não tem o tracinho no meio. Ternário. Três por quatro. E quaternário. Quatro por quatro. Três por quatro. Existem outros. Existe dois por dois. Seis por oito. Nove por oito. Não vamos chegar lá. Quem terminar de copiar? Vai com Deus. Tchau. Tchau.